Agora eu vou falar de um fenômeno muito curioso que acontece no nosso cérebro. Eu chamo de processo House. O House, você deve lembrar, que é aquele médico de um seriado que sempre está tendo que lidar com doenças muito difíceis, muito raras, e que ele nunca consegue decifrar num primeiro momento. E está sempre buscando novas alternativas. Ele tem que estar sempre sendo criativo para buscar qual seria a causa e qual seria a doença que ele está tentando tratar ali. Mas ele nunca consegue num primeiro momento, até porque se ele conseguisse logo, acabava o episódio. Então, ele vai tentando, tentando, tentando. Mas chega um momento, ele desconecta daquilo e vai perturbar os amigos dele, vai fazer fofoca, vai fazer alguma sacanagem com alguém. E é neste momento, quando alguém está falando alguma coisa que não tem nada a ver, que dá um clique na cabeça dele. Que ele, de repente, sai correndo e deixa a pessoa falando sozinha. E aí ele descobre qual é a doença que aquela pessoa tinha e, realmente, ele sempre acerta nesse momento. É por isso que eu chamo de processo house, que é essa coisa do nosso cérebro continuar trabalhando num segundo plano. O cérebro, como eu já falei, ele busca lógica, ele quer lógica, ele não aguenta a falta de lógica, ele não aguenta a falta de padrão, ele quer criar algum padrão. Então, quando você não sabe alguma coisa, quando você não consegue atingir um objetivo, ele continua trabalhando num segundo plano, mesmo que você esteja fazendo outra coisa. É como se o problema a ser resolvido fosse uma peça de Lego. Então, o cérebro, que está sempre buscando lógica, ele anseia por uma resposta para tudo, ele vai começar a buscar à sua volta, as coisas que você tem à sua volta, ele vai começar a tentar encaixar nessa peça de Lego. Então, cada coisa que passar pela sua cabeça, cada coisa que você observar, uma fala que alguém tiver, uma música que você ouvir, as coisas que você olhar, cada uma dessas coisas é como se fosse uma outra peça de Lego que o teu cérebro vai tentar encaixar naquela que seria o problema. Quando você consegue, é finalmente quando a peça encaixa. E aí você tem até aquela expressão que a gente usa, que é clique. Faz o clique, é quando o problema acha uma solução. Clique. Inclusive, tem muitas empresas que você já deve ter ouvido falar que tem mesa de pingue-pongue no meio do escritório, tem uma mesa de sinuca, tem uma cesta de basquete, e tudo isso as pessoas utilizam durante o expediente, no meio do trabalho. E para que serve isso? É para aplicar o processo house, é fazer com que as pessoas se desconectem um pouco, conscientemente do trabalho, para que o cérebro possa funcionar num segundo plano e possa tentar uma outra solução fora daquilo que você está trabalhando. Quando a gente está tentando resolver uma coisa, a gente fica muito no foco, fica muito em cima, fica muito rodando em cima daquele mesmo assunto. Quando a gente sai e desconecta, as coisas que acontecem à nossa volta começam a fazer alguma diferença. A gente começa a pensar diferente, começa a ampliar o nosso espectro de referências. e isso ajuda no desenvolvimento de um produto criativo. Uma outra coisa que acontece com o processo house, que é curioso, é uma coisa simples, ou já deve ter acontecido com você, é que você está num assunto, você está conversando com alguém e de repente esquece alguma coisa. Como é que é o nome daquele ator que fez aquele filme? Você não lembra e por alguma razão aquilo vira uma questão de honra você lembrar, porque você não quer deixar o assunto passar, mas não tem jeito, você não lembra e a conversa continua. De repente a pessoa que está com você está falando do movimento da Bolsa de Tóquio e aí ele está lá falando das ações que sobe e que desce e você... Antônio Bandeiras! Quer dizer, o cérebro, o teu cérebro continua funcionando no segundo plano buscando a resposta, buscando o nome daquele ator. Isso é o processo house. Não acredite que o seu consciente é a única força do seu cérebro, que é a única forma de você encontrar soluções. Deixa de vez em quando o seu consciente descansar e pode deixar que o inconsciente trabalhe a despeito de você. Aliás, a gente não tem controle nenhum sobre o inconsciente, ele é outra entidade que parece que está dentro de você e você não tem contato com ela, a não ser quando ela deseja que você tenha. Então pode ficar sossegado, o inconsciente trabalha também a favor do processo criativo, trabalha também a favor de encontrar soluções para os seus problemas. Você pode não acreditar nisso que eu estou falando na existência do processo house. Até porque o próprio house vive falando everybody lies. Então, pelo menos que sirva de reflexão para você trabalhar o teu cérebro no consciente e no inconsciente. Então, quando você puder, utilize do processo house. Você vai ver que vai funcionar com você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!